Olá, boa tarde, eu sou Vera Lúcia da TV Itaipuassu Web, estamos aqui na rua 34, exatamente esquina aqui com a 46 em Itaipuassu, Maricá, Rio de Janeiro. Nós fizemos uma matéria outro dia sobre umas fiações que estavam todas emboladas e nós recebemos uma reclamação lá de uma internauta falando de um poste que estava aqui nesse local quase caindo, que ela já ligou para a Enel, já pediu ajuda e ninguém tomou a providência. Viemos aqui para constatar e realmente, gente, olha como é que está esse poste aqui, é um poste de madeira, mas olha para cima, quanta fiação está presa nele, isso aqui está perigoso demais, é até perigoso a gente ficar aqui muito tempo, eu vou terminando por aqui pedindo a Enel, as autoridades competentes aí para vir dar um jeito nisso aqui, antes que caia, atinja um carro, uma criança ou um idoso, tá? Matéria na íntegra vocês vão ter no nosso site www.tvitaipuassu.com.br Aqui da rua 34, Vera Lúcia da TV Itaipuassu, imagem de Beto Vídeo. E aí